Oi meninas, tudo bem com vocês? Espero que sim! Hoje a dica é rápida, mas é uma super dica, tá? Custo baixo, se você já tiver em estoque, melhor ainda. Lili, tem esse pompom em estoque, não tinha ideia do que fazer. Gente, vamos colocar pra fora pra fazer o dinheiro entrar, né? E pra quem quer investir pouco, você só vai gastar o biquinho de pato, a borrachinha, o pompom de 2 cm e a fita número 2. Você pode vender um de cada cor, você pode vender um kit, você pode vender de dois em dois parzinhos, de um em um, fazer no arquinho e o pompom, ele é muito bem aceito. Sempre acaba sendo um queridinho e fica lindo, tanto em bebezinho, como em criança e maozinho. Então, vamos lá? Bora pegar essa dica? Material necessário? Ó, é baratinho esse pompom, pelo menos onde eu comprei o pacotinho, R$3,00, bastante parzinho. É fácil, é barato, mas ele é uma graça, tá? E vende, faz um giro bem rápido. Vamos precisar do bico de pato, 4,5 cm, ó, que eu tô usando. Fita número 2, essa daqui é a número 50, que casou direito, super bem com o pompom azul, tá? De 2 cm. E a borrachinha, que é essa daqui, que a gente usa pra fazer acabamento. Aqui eu já deixo cortada, pronta pra poder colocar no acabamento. Então, vamos lá? Eu vou começar encapando ao contrário, tá? Eu pego essa parte aqui, primeiro. Então, eu vou pegar a fita número 2, vou passar, ó, cola quente, abro o bico de pato, vou colocar a fita número 2 ali, ó. Esse bico de pato eu encapei dessa forma, tá? Eu fiz, que foi uma encomenda, as clientes gostaram, e eu tô trazendo a ideia aqui pra vocês. Agora eu venho aqui, ó, e vou cobrir. Prontinho. Ó. Essa aqui é a outra parte. Aqui no meio, nós vamos colocar a cola quente aqui, se você quiser encapar com a fita dupla face, também pode. Vou pegar a tesoura, porque o meu dedo não cabe nesse meio aqui, e vou fazer isso aqui, viu? Aí, ó, eu pego a fita, venho aqui, vou medir, pra poder cortar. Ali. vou dar uma selada aqui, e aqui por cima, eu já vou passar cola, pra poder colocar a borrachinha, pra quando eu fechar, tá? Ela já tá mais seca. Então, ó, vou passar cola quente, e aqui em cima, eu espalho bastante. E agora, eu seguro dessa forma aqui, ó, pra espalhar bem. Prontinho. Ali, como ele fica muito bem encapado, tá? Olha que lindo. Agora, eu passo cola aqui, vou abrir, e vou fechar pra cá. Ó. Prontinho. Aqui, eu vou tirar esse excesso da borrachinha, quando acontecer. Pego a cola quente aqui na beirada, coloco o primeiro pompom. Ó lá. Agora, dou um espaço, e coloco o segundo pompom. E, que lindo, tá? A borrachinha, o acabamento, que ele ficou. Tem mais um, aqui, e a dica pra vocês. Espero que vocês tenham gostado, que vocês façam bastante, gente. Ó, comenta aí se vocês gostaram, se vocês querem mais dica fácil, assim, eu tenho outras dicas também, com pomponzinho, tá? Pra poder tá trazendo pra vocês. Um beijo, fiquem com Deus, e até a próxima dica. Tchau. E aí,